Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Boa noite Nós estamos aqui mais uma vez Iniciando a nossa gravação do programa do monte Nós tivemos aí uma estranha Que já foi gravada na quarta-feira passada Nós estamos aqui mais uma vez Iniciando mais outra gravação Para a próxima quarta-feira E aqui nesse exato momento Meia-noite e vinte e trem Eu não devo demorar muito aqui Mas acredito que será rapidinho Hoje nós vamos estar aqui acompanhando aqui No livro de Tiago Capítulo um, versículo um Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que andam Dispersas de Deus e do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos têm de grande gozo Quando caírem-lhes em várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé Produz a paciência Produz a paciência E o que diz aqui nesse exato momento É que eu posso estar aqui mostrando aqui Sabendo que a prova da vossa fé Produz a paciência Que produziu Aquela paciência Desculpa Que produziu aquela paciência E mais Quando a palavra do Senhor Venha nos dizer ainda melhor É o que nós temos aqui Certo Perdão gente Eu queria dizer aqui Como é que estão vocês Eu tenho visto lá Os comentários lá no vídeo Que tem no meu canal Que está sendo comentado até hoje Né A anterior Saber como é que estão Com todos vocês Eu quero sempre E eu Como eu digo Eu agradeço muito O carinho que vocês têm por mim E agradeço muito Tá bom Meia noite 25 Vamos lá Vamos ver O versículo 24 Que diz assim Tenha Porém A paciência A sua obra Perfeita Para que sejas Perfeitos E completos Sem faltar Em coisa alguma O versículo 5 O versículo 5 diz assim E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Peça a Deus Que a todos Que a todos A todos A todos A todos A todos Liberalmente A não O lança Em rosto Em rosto E ser-lhe A dada Peça-a porém Com fé Não duvidando Por que O que Dúvida É semelhante A onda Do mar Que é levada Pelo vento E lançada De uma Para outra Parte Não pense Tal homem Que receberá Do senhor Alguma coisa O homem De coração Dobre É Inconstante Em todos Os seus Caminhos Mas a glória Mães Gloriecem Gloriecem O irmão Abadindo Na sua Exaltação Em nome de Jesus Nós Vamos Aos comerciais Rapidinhos Para ler o restante Não sai daí Que eu voltarei já já Estamos de volta Vamos continuar Com a palavra de Deus Meia noite Vinte e nove Já iremos encerrar Versículo dez Diz assim E o rico Em seu abatimento Porque ele Passará Como a flor Dar A flor Da erva Porque sai o sol Com ardor E a erva Seca E a sua Flor cai E a Formosa Aparência Do seu Aspecto Perece Assim se Mor Chará Também O rico Em seus Caminhos Bem-aventurado O verão O varão Que sofre A tentação Porque quando For provado Receberá A coroa Da vida A qual O Senhor Tem prometido Aos seus Aos seus Que o Amam E Ninguém Sendo Tentado Diga De Deus Sou Tentado Porque Deus Não pode Ser tentado Pelo mal E a Ninguém Tenta Mas cada um É tentado Quando Atraído E Engodado Pela Sua Própria Concupiscência Deixa eu ver Aqui Ainda tem mais Aqui Nós vamos De repente Parar no Versículo Dezoito Vamos Parar no Versículo Dezessextas Ou No Versículo Dezoito Né Versículo Dezoito Né Meia noite Dezeinte e um Então vamos Lá Versículo Quinze Né Diz assim Depois Depois Havendo A Coopiciência Concebido Dá A luz O pecado E o pecado Sendo Consumado Gera Gera a Morte Não Erres Meus Amados Irmãos Toda Boa Da Diva E todo Tom Perfeito Vem Do alto Descendo Do Pai Das Dozes Em Em que Não Há mudança Nem 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 Sombra De Variação E vamos Fazendo Aqui Neste Momento Que Nós Já Fazem Assim Nós Já Fizemos A gravação Para Realmente Quarta Feira E Pelo Pelo Nosso Canal Que Está Crescendo E Este Programa Que Estamos Sempre Gravando Eu Agradeço A Todos Pelo Carinho Fiquem Com Deus E Uma Oração Silenciosa Para Dar O Encerramento Do Programa Desta Noite Até A Próxima Eu Quero Viver Algo Novo Faz Meu Coração Arder De Novo Fazendo Todo Medo Desaparei Desaparecer Trazendo Sobre Mim Um Novo Amanhecer Eu Quero Viver Algo Novo